Ok, vamos pegar a posição aqui, porque eu vou ter que parar acima dela E ela parece que a gente já chamou um ser-humaninho selvagem ali para ele ficar no exército, porque tem muito mais inquisitos que sobrou aqui Deixe-nos discutir as associações estaduais Encontro de caravana, encontrei uma emboscada mas não falo quem que é que está emboscando, é tão difícil saber se eu quero lutar ou não Mas vamos lutar né, emboscada de uma esfera Espero que não seja um exército gigante, que não dá para saber qual que é né Vamos lá, queria que saísse o mod para ter mais diferença de armas para os senhores que eles levam Quem nunca falha é o general Quem nunca falha é o general Cadê as feras? As feras apareceu e calma Tá A milícia ali vai correr para cá, vai correr você para cá Vocês vão tentar arrumar uma postura defensiva aqui rápido Meus lanceiros Os arqueiros Aí você... vou tentar virar para cá também E acho que vai ser bem por aí E os arqueiros tentam correr para cá Vamos lá A das regras E ai Vamos! Vamos! Vamos agora! Vamos! 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 Vamos juntos! Olhe o botão! Vem o fundo! O papel foi em frente! Vamos! 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 E o Cheng Nang envia um futebol por Ulrich Sprach! Sim, senhor! Vem! Alvadeus! O Cheng Nang! O Cheng Nang! O Cheng Nang! Vamos ver essa galera aqui! Que isso! Se eu soubesse também do exército eu não tinha lutado! É o Cheng Nang! Há sim! O Cheng Nang! O Cheng Nang! Carambolas! Não havia o Cheng Nang! Vem! 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 Alvadeus! Vem! 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 Três companhias! Coloque-os! Defendentes da Gisela! Defendentes da Silvio! Preh Senator! Preh deployment! Medicia! A Inclusive! O que é isso? 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 E aí o que é isso? O que é isso? A habilidade de combate de novo. Aqui, já vou colocar a guarnição também. Vou tirar isso aqui por hora, que eu não vou fazer recrutamento. Não vai ter tempo pra isso, não. Minha reposição de catarinha é horrível, cara. Tem nada que melhore minha reposição aí, não, na moral? Vou ter que pegar isso aqui embaixo, mas, nossa, demora pra caralho. Cara, o Boris tá vivo por hora, não é possível. Coloca aqui. Coloca caça inimigos. Talismã, você vai pegar o amuleto de Opala, que a gente acabou de pegar aí, pra você tankar mais. Armadura, tô sem. É o Patriarca que dá a reposição? É, então eu tenho que colocar. Mas, por hora, eu vou ter que colocar o Patriarca no Boris, pra terminar de bater na Draica aqui. Vou colocar isso aqui pra poder invocar uma Lince também nesse daqui. É um bichinho a mais aí pra gente brigar. Pô, evocou dois ursos, velho. O Império dá conta como com os vampiros comendo ele, velho. Simplesmente impossível pro Império. Cara, eu acho que esse segmento do Anomado é infinito, pelo visto. Vai liberar um terceiro aqui, já tô com dois? Não, 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 não. Não, 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 não. Seja saudável, Kislevites! Corte-os! 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 Cringer of Hortfrost! Corte-os! Corte-os! Estáam 20 vezes! Corte-os! 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 Corte-os existe uma agente em armb gerade do Clay P completamente rapidement. Corte-os! Corte-os! SONS OF KISLAV! SO VIECH! FORCH FOR KISLAV! FORCH WITH PRIDE! AND HIS POWER! WITH HONOR! FORCH FOR KISLAV! FORCH FOR KISLAV! BRING THEM DOWN! VERY WELL! SPREADING CORP CROSS! FOLLOWING THE SCHOOL! PISTORIC CONTROL! CORSIDES! ANNIHILATE THEIR! BETTER! FOLLOW THE FAIR! SLIPIENT! SMALLIAR! EXPENSE This Is Best Of The Dragon COMPRITADA! ELA-KETA! ELA-KETA! A melhoria de combinatorial! DOCAMENTO! DEGRAPORAR! DOCAMENTO! DOCAMENTO! A Draka tem um negócio infinito ali, ela não deixa de soltar magia Toma a Dríade As pessoas do Arrhen ficam reclamando, falaram que o caos está vindo, o caos está vindo Para mim o maior problema do velho mundo é a existência de elfos O caos é fichinha Eu vou ser herói lendário, se você morrer você volta Eu vou ser herói lendário, se você morrer você volta Morra Draka, morra, morra Árvore do inferno, devia ficar tomando uma mossa Ódio, ódio, ódio de você e todas as suas dredes Insuportável, velho No universo de Warhammer eu sou 100% a favor de desmatamento desenfreado, pode capar todas as árvores fora aqui O dia que puder tacar fogo em árvore nesse jogo, eu vou fazer questão de jogar de anão, fazer um exército com 19 ferronetes e eu vou queimar todas as árvores dos mapas de batalha Todas, não estou nem aí Morra Draka Vou liberar uns skimic para melhorar tudo de vez Minha terra se expande mais Mestre de equitação nômade Os povos nômade das estepes do nordeste são cavaleiros peritos e mestres em combate a cavalo Vencei uma batalha com 4 ou mais unidades de cavalaria Dei uns recrutos mais 2 para unidades de cavalaria para o exército do senhor Beleza Melhor pegar 2 esse aqui com vida cheia Não é a melhor fantasia do mundo, mas serve por hora Escudo de lâminas Uma lâminas que entoma canção de defesa e impede que seu portador seja ferido Defesa corpo a corpo mais 6 E aqui eu vou colocar o negócio agora de aumentar a capacidade de recrutamento local E aqui eu vou botar acima as coisas de recrutamento agora, vamos precisar O problema é os vampiros aqui né Meus amiguinhos de Cariccadrin estão no mirror Estão em guerra, mas não ataca eles O que você quer? O próximo turque eu já vou descer o Dimitri aqui para dar uma força com a exército dele Não tem muita coisa, mas... já ajuda O próximo turque eu já vou descer o Dimitri aqui para dar uma força com a exército dele E também acho que a cavalaria né Ah não, dá para liberar os filhos de urso Tá, tá, tá Poderia melhorar a B-Shaft Mas eu vou guardar dinheiro para gastar em Kislev Kislev escolhido Põe para mim Quem estiver no exército e encontrará socorro O que eu vou considerar renovado pelos poderes deste campeão Aumentar a taxa de reposição é mais 3% E vamos colocar também aqui O Rogério de Urso Que dá 36% de bônus de vestida E mais alto de liderança Você pode colocar os ventos congelantes E você mede caravana, capacidade de carga E põe uma reposição aí, vai Estoques ocultos A caravana contém um espaço oculto para armazenar cereais e frutas Mantenha a comitiva sempre revigorada Desgaste menos 25% Pode ir debaixo por qualquer tipo de desgaste E taxa de reposição mais 2% por exército Então estamos Mas que ele tinha mandado para onde mesmo? Acho que é o Altdorf O que que eu ia ouvir é a Taman Sara para colocar um aqui agora né Pode ser esse daqui Pode ser esse daqui Tô querendo jogar de império só para fazer um exército com 19 reais Para socar ela de foguete Vou usar isso no RPG Agora acho que é tarde demais Já que vocês correram Não leste a qualquer tipo de desgaste Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda faltam duas cidades para a Drakka morrer de vez E as duas cidades dentro totalmente do território vampírico O que é bem perigoso de eu atacar O Império não sabe bem recrutar Ah conseguiu agora, caramba Só fica andando em marcha passeando ao invés de recrutá-la Nos nomes de Ursun, Salyak, Dahj e Thor, eu te condeno Eu vou aceitar por hora Quando eu matar a Drakka e tiver um exército decente secundário A gente pode atacar de novo Aparentemente o Throg agora está em guerra comigo Ou ele estava em guerra com a Zazel e eu vi errado Ou ele estava em guerra com a Zazel e eu vi errado Não, ele está em guerra comigo Se ele está em guerra comigo O Barsoling também está em guerra comigo Porque eles são aliados Não sei quem convidou quem para a guerra Provavelmente o Rotiblud convidou Porque o Barsoling estava com o full stack do meu lado ali em cima Vamos descobrir já já Não, ele não está em guerra comigo não Ao menos não ainda Acho que é porque ele deve ter virado vassalo do Throg Construtor É sempre gratificante ver uma estrutura sergueira onde antes não havia nada Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções O custo de construção menos 3% para todas as construções da província E renda gerada por todas as construções Mais 3% na província local Tá, caramba concluída Tem dois cavaleiros do império Tem dois cavaleiros do império Não chama o Arkion não Não precisa que ele venha agora não Deixa ele lá na dele Eu aqui na minha Bom, o Kislevi Que está com praga Vamos construir aqui então Ahn A ferraria Nessas ferrarias Os mestres e artesãos Kislevitas praticam e aperfeiçoam sua arte Inclusive sua obra-prima O canhão Gronzinha Rapaz, se esse canhão é obra-prima Eu tenho medo de ver os outros Renda gerada por todas as construções Mais 10% na região local Capacidade de acrutamento global mais 1 E capacidade de acrutamento local mais 2 E vamos construir também esse daqui O covil de animais Uma antiga tradição Kislevita É pendurar a pelagem dos ursos Nas próprias cavernas e grutas onde os animais habitavam Produção de peles mais 8 pacotes Mas Esse aqui não vai dar pra colocar Mas tá de boa É Eu poderia vir pra cá Antes que ele recrutasse alguma Muitas coisas né Cara que flag Nossa É lá atrás Ou eu poderia vir pra cá Pegar a cidade aqui primeiro Ou eu poderia vir pra cá Pegar a cidade aqui primeiro Hummm Capaz de ser o jeito viu Pera ai que eu to pensando Vamos ter que atacar aqui né Por razões óbvias Por razões óbvias Derrota corajosa Mas toda vez parece que fica melhor né Toda vez fica melhor a situação Toda vez fica melhor a situação Como que pode velho Mais uma vez Mais um exército da Dryka Vamos lá Opa 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 Só acabará quando a facção estiver destruída Enterrada no chão Frio Opa 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 Tem dois patrulhos da Mata Virgem agora Opa 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 Ok, a magia foi e voltou, machucou bastante o primeiro ali. Dá uma tona em uma entidade, mas se começar a bater neles, eles vão morrer. Esperar o cooldown. E vamos dar outra. E agora dá para cancelar, mas já foi. Fique na frente aí não, que vai dar ruim para você. Fique na frente. E agora? Follow the broth! Very well! Cosa! Indeed! On the march! Indeed! Islep's true power! Horse raider! On the march! Go with honor! Light force lead! Paid in duty! My prerogative! Our duty served! Stunna die! Cosa! It is done! Rest in peace beyond the air! This one is moving! No! Bring out a penance! Stunna die! Watch, we've made it! Close the edge of the bird! Stunna die! Stunna die! Very well! Take him point! Islep sends a force! To the earth and us! Stunna die! To the earth and us! Stunna die! Take him point! I'll take him point! They die! Atach! Stunna die! Cosa! Stunna die! E aí Vladimir... E aí Eu vou os encontrar! Máximo e torne! Acha a Lá! Eu sou o câncer! Que a Lá! A Lá! A Lá! A Lá! A Lá! É difícil matar uns arqueiros ali, bicho. Pachar, por que você está me indo? Pachar por que você está me indo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não esquece o Homem Árvore, bate nos arboras aqui O pai do discurso O que já era? Ele também Ok. A terra tem poder! Um proprietário! Eles morreram! Eu tenho o seu destino! Você tem o seu destino! Resiste a minha árvore! Resiste, por favor! Oh! Oh! Bicho do tanque da porra! Ok, aqui a gente perdeu três unidades e um patriarca. Vou ocupar aqui só pra pegar a reposição, mas depois eu vou passar a cidade pra algum dos outros caras aí. Fiscal de Rituais. Obediência ortodoxia é uma obrigação. Sobretudo pela alternativa à execução sumária. Parece que eu já tinha lido já. Agora falta só o castelo tempo off. Oh! 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 Você pode colocar... Bufar a lince aqui de novo. Eu demanda absoluta lojalidade. Asa ágil. Hora! Hora! Você reposição! Com isso, minha regra é absoluta. O que é isso? Chega aí, Dmitri. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde eu vou pegar o navio, onde eu vou atacar com uma país? Se eu pegar essa aqui eu fecharia a província. Em três turnos eu acho que ele não vai montar um exército tão assustador que a Guarnícia não consiga brigar. Missa do Ice! Neste lugar com ele! Define o caos. Mas dá pra melhorar só daqui dois turnos a bagaça? Daria pra vir até aqui a campana, e no próximo turno eu alcance a plataforma congelada. E aqui também me colocaria de cara pro deserto do caos, que é inevitável alguma hora ou outra. Assim que eu pegar essa cara aqui lá, eu já vou estar colado nele aqui. Se o Boris Urso estiver vivo, a gente vai ter um aliado bom aqui pra cima. Não sei se ele já morreu. Sei lá. Mas acho que eu vou onde o cara tá recrutando mesmo. Se deixar ele recrutar, vai ser pior. O Tzari! Traga-me para minha tenta! Pegue-me! Com os quatro mil, vou melhorar essa daqui. Moinho. O estado natural da madeira é difícil de se trabalhar, portanto os moinhos a transformam em lenha pronta para venda. Vou aumentar aqui o custo de acrutamento reduzido de 5 para 10, e a renda gerada de fazendas de 2 para 4%. Essa terra não é mais pura. Vou melhorar a Naginhof pra liberar o Xamã. Estã Nitzah, achei que já tinha lido. O que aconteceu aqui com os Zatamans? Ocuário da Mãe. A Luva Negra a gente já tinha lido, né? Provenci em primeiro lugar. Tem alguma novidade na esplomacia? Comércio com os anões, claro, e eu vou ver com o Dermas Crompe, dildo. Pronto. Valiante lei. A senhora lhe oferece uma passagem segura nesses países. Comércio com o Dermas Crompe. Comércio com o Dermas Crompe. Comércio com o Dermas Crompe. Baixa a bola aí, hospit, você não é nada, filho. O que? Então, Dermas Crompe! Eu estou pronto. Dominância! Os Rotblown estão loucos pra pedir paz também. Quanto você me paga, Draco, pra apelar paz? Só isso? Não, então eu não quero não. Não! Um chegado temporário. Meu poder vai ter que ir. Se fosse qualquer outra facção de Norska, eu faria paz e deixava você aqui. Só pra eu ter o que fazer. Vamos também aproveitar esse dinheiro que sobrou. Vou tirar essa bagaça aqui. Latifundio. As maiores fazendas quase sempre são dos Duzir, né? A nobreza que eslevita. Embora sejam cultivadas por camponeses e outros civis menos importantes. Caravana. Com o dinheiro que sobrou. Vamos lá. É... Vou mandar para... É que tá de boa agora, né? O caminho. Vamos dar um oi lá em Ateolora, hein? Ateolora não. Ateolora não. Lothern, desculpa. E... Não sobrou dinheiro nenhum, então só passa. O foda é que também pode vir o Trog aqui por cima, né? Agora que eu tô perto de Krakadraka, ele tá por aqui. Tem que derrubar a torre de Krakadraka do Azazel. Ele tá bem rápido, velho. Agora, como fazer isso rápido é a questão, né? Tem muita coisa para resolver, meu Deus! Ateolora não. Ixi, Krakadraka atacou o Maremburgo ali do Império, né? Devastou, velho. E eu achando que matar o Festus teria resolvido o problema dos hemisférios. Que nada. Pô, pro eu do Império, né? Não dos hemisférios. Resolveu, foi, é nada. Beleza. A Bretonha destruiu uma facção de Vampiro ali, perfeitos. Já dá uma ajuda. Se eu ver o Império com mais um full stack nessa campanha, acho que já vai ser um milagre, né? Não, não. Se você não me perguntou, nós poderemos. Proceed. Ponta de caravana, barreira. Bandido de novo. Vamos lutar, né? Um pouco as baixas, não precisa nem lutar. O cara é o cara sem cavalo do meu tamanho. Que isso. Bandido de Kisleven, que vergonha. Doenor. Para a madrugada. A Madrugada. Poucas baixas? Vou confiar, hein? A Madrugada. A Madrugada luta contra o povo. Um! Defendem essa porta! Nós somos dois, senhor! Você! Eu vou procurar você! Por hora eu não vou demolir aquilo ali! Acho que eu vou colocar a fazenda aqui também! Tizarina! Coloca pra você! Mas que não precisa! Gelo da morte é pra acertar... A personagem! Guerreiros tremem e convulsionam em um aperto gelado, até que o frio cortante atinge o coração e eles não se movem mais! Brutal! Apenas! Parece interessante! Fogo gelado! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Ainda não vou conseguir atacar esse cara em um turno! Vai recrutar mais ainda! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Fogo frio! Não é uma coisa maior, autoridade! Muitos veintos são efeitos! Fogo frio! Fogo frio! As funções de ferro processam o minério de ferro bruto Que depois é transformado em aço ou modelado por ferreiros Renda gerada mais 200 Produção de ferro 45 lincotes Manutenção de vai de 2 para menos 3% E vai ainda mais o custo de Cossares de armadura e guarda do Tzar Acho que eu vou colocar também aqui Para gerar devoção e aumentar a reposição Na região A floresta Boyar of Kislev Tá, essa cidade de Niedelin Eu vou tentar passar para o Império Para mim não tem nenhuma utilidade Poderia fazer isso aqui também Para liberar depois a Legião de Grifos Seria muito bom Tem destruição de armadura ali Mas como tá desse exercício de Barson Ling Ai não vai ter dinheiro Preciso de 700 Você me chamou? Highborn Lourilorne Eu só tenho ódio ao Dreyka Eu sei que você ajuda mais o Império Do que atrapalha Então Minha função é tentar jogar você contra o Khazrak É, não apareceu nada A heroína vampira Para mim ainda Então King Luan Leonker Deixa o suplicante Vem para frente Talvez eu pegue Para ver como é que é Pronto Que chave Então Aproque-se amigo E faça sua oferta Ok Você sabe quem está pronto? Qual Com esse dinheiro Dá para melhorar aqui A muralha do Forte Jacopo Level 3 Ai essa província do Blast do Sul Já fica com Muralha Tranquilinha Minha autoridade É O Coast Out Infelizmente Daqui a pouco Ele vai virar contra a gente Tá segurando bem ali a galera Mas Aí chega a hora dele Aí com o Azazel Parou de atacar ele Se não Essa marca já estaria bem maior Deve estar indo bem Devagarzinho Passivo O Breton está se fodendo Grandão ali também Matou um vampiro Mas ainda tem 3 Acho que o Azazel Tirou o dia para desfilar Ele está só desfilando agora Não sei nem para onde ele está querendo ir Tá doido Kazrak está realmente fazendo o que ele faz na lore Atormentando o Midland De todos os jeitos que ele consegue Tem essa bronca também aqui né O clã puto É o Império não conseguiu bater em um inimigo dele Todos estão deitando e rolando nele Boa 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 Maiden Isso aí Só podia ser um Boris Sim O que é isso? A única escapatória é a morte Música A Câmara O Skelling morreu, boa, flagelo de Krim também, boa Qualquer inimigo da Ordem que esteja morrendo eu fico feliz Música Música Temos que pegar o chão. Eu não estou pronta. O direito de governar. Vamos acercar essa bagaça aqui. Vamos trazer também o Dimitri, que eu deixei aqui atrás justamente por isso. Para só vir dar aquele reforço básico. Para contestar, vamos perder uma galera aqui. Vai dar suave, só para não ter que lutar de novo. E agora eu declaro oficialmente a Dreyka como extinta. A terra nunca falte. Minhas terras expandem primeiro. Obrigado, Ursum, Thor! E qual mais é o nome aqui? Daz e Sawyaki! Obrigado a todos vocês! Dimitri, você tem uma missão agora. Você vai lá salvar o Império dos Homensferas. O Kislev foi escolhido. Nunca se herói. Com isso, minha regração é fácil. E aqui o outro que já tem Maga. Combine-se, meu amido. Cabine-me! Aqui também tem Lenha. Pode começar com a Chakra, para dar um dinheirinho aí. Não há mais autoridades. A terra orgulhosa está ameaçada! Praga vai para o level 2, urgente, porque eu preciso que vocês fiquem fortes. Isso daqui pode demolir, eu não vou recrutar nada aqui. Aqui é para gerar dinheiro. Finanças Chris Levitas, que eu já paginhei também, vamos aceitar a prudência fiscal. Pons de habilidade, Dmitry, resiliência primeiro. É, eu preciso tirar essa cidade dele. É daqui que está vindo as paradas tensas de exército. Pelo menos é as construções que eu consigo ver, na capital ele deve estar pior. Mas nesse templo de Henkel ali tem duas construções de equipamentos. Que notícias você traz para o Ice Throne, amigo? E... Não adianta fazer nesse militar com você, Imperia. O problema não é o nível de aliança que a gente tem. O problema é que você não faz nada. Pode abrir algo. Fui, é legal. E eu acho que tem um lugar de aliança que eu fiz. É legal. É legal. Não, não. Tem um lugar de aliança muito, né? Fui, é legal. Vai fazer um lugar de aliança que tem. Iniciar um lugar de aliança fácil. É legal. Vou ter que melhorar o outro exército para lidar com a ameaça de vampiro também. Eu já vou ter que fazer, na verdade, um quarto exército para brigar também com o Norsk ali ao mesmo tempo. Vixi, eu ia senão a gente vai cair para os elfos. Aí provavelmente vou ter que brigar com o Durdo também, que alegria. Vai aparecer a campanha do Império, tem que resolver todo o problema do Império. Sinceramente eu pretendo ignorar, velho. Então quanto mais conseguir ignorar o Império para focar em brigar no caos, eu prefiro. Mas está difícil, os que estão muito perto da minha borda, as Homensfera, por exemplo, está bem chatinha. Esse Scheme também está bem forte, se não fizer nada vai dar um problema isso daqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Humm. É, Norsk está vindo em peso, velho. O Boris aqui está vivo, a Torre de Tormentos. Já estamos vendo o papai. Papai! Encontro de caravana. Vai ter que lutar só ratalhada, não é vendo? Nossa, vai ter que lutar mesmo, achei que não ia ter que lutar de fato. Só ratalhada, Jô, que isso? Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. A gente tem o artilho aí, vou deixar a galera bem padrão. Tem uma parada bestosa aqui, acerta ela. Fogo no buraco. É, não foi aí que eu meti pra você mirar, né? Qualquer coisa, Markislev! Nós somos a guerra, eles não são nada. Markislev, honor! Tá saindo rápido esse tiro, hein. Gente, vocês deram um tiro. É sério isso? Top 10 artilharia da minha rua essa aqui O bagulho não atira, velho Nossa senhora, muita coisa Agora vai? Se não for morrer Tenha seu desafio a tua він Sent a sua vida O que está? Gala! Adio. Agora sim Senhoras! Acha-te bem! Acha-te bem! Amém! Amém! Colocante! Coincente! Estou alimentando! Estou alimentando e atrapalha! A unidade da praga! O Flávio é o Flávio! O Flávio é o Flávio! Deixa eu me dar aqui! A praga estáada bem ligada! Não vai contemplar a praga! O Flávio é o Flávio, Léo, Léo! O Flávio é o Flávio! Vá! 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 Sucesso! Vá! 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 Vá!